Olá, aqui quem fala é professor Rafa Guaraba e a gente sempre está buscando aí melhorar o desempenho do Android, que é que ele fique mais rápido, a gente pesquisa coisas que pode fazer para o Android ficar mais rápido. Hoje vamos aprender uma opção interessante e é a questão de efeitos no Android ele tem efeitos de transições entre janelas e tudo que a gente tem é aplicativos é aplicativo segundo plano é notificações temos tudo consome recursos então consome a memória quando a gente clica aqui por exemplo a opção de abrir aplicativos observe que ele tem um pequeno efeito e tem uma pequena transição e a gente vai desativar esses efeitos de transições então o que a gente precisa fazer a gente vai puxar aqui em cima e vai clicar na engrenagem de configurações em configurações a gente vai descer tudo todas as opções vai descer e lá na última opção sobre o dispositivo a gente vai tirar opções do desenvolvedor eu vou descer aqui também eu vou aqui a informações software na penúltima opção eu dou um clique e agora vamos na opção número de copilação a gente vai clicar sete vezes nessa opção olha só uma duas três quatro cinco seis sete pronto ativou o modo de desenvolvedor no meu apareceu assim porque ele já está ativado observa a mensagem quando eu clico não é necessário o modo desenvolvedor já está já foi ativado no seu caso que não está ativado você vai ter que clicar várias vezes depois você clica aqui em cima e voltar voltar novamente e aqui em cima de sobre o dispositivo vai ter opções do desenvolvedor você dá um clique e temos diversas opções para a gente mexer lembrando que aqui em cima tem que estar ativado já está ativado aqui o meu agora vamos descer e vamos procurar a opção de efeitos descer mais um pouco e logo aqui embaixo temos a opção de escala de animação da janela escala de animação de transição escala de duração da animação a gente vai desativar essas três opções é só dar um clique clicar aqui ó desativar a animação está desligada escala de animação vou colocar aqui a animação está desligada e na terceira opção a mesma opção pronto desativamos essas três opções agora vou clicar no botão home e voltar e quando você clicar por exemplo na opção de navegar e entre aplicativos aqui você vai sentir um pouco a diferença aquele pequeno efeito aquele pequeno tempo de praticamente meio segundo que você você via janela vindo você passava de uma para outra você viu um pequeno efeito é esses efeitos foram desativados então vai ajudar aí a dar um empurrãozinho nos efeitos android pois desativamos essas opções de efeitos de animação isso vai ajudar claro que são várias coisas que a gente deve fazer é necessário fazer outras configurações para deixar mais rápido e a gente vai fazer uma série de vídeos mostrando aí como melhorar os eventos são android e esse foi primeiro vídeo gravado e se você gostou desse vídeo clique em curtir se você não é inscrito inscreva-se no canal e lembre-se de ativar as notificações lembrando que esse é um projeto EAD colaborativo e você que quer fazer parte dele seja ensinando ou ajudando financeiramente da forma que você pode é só entrar contato conosco